O que você tem em várias empresas, arrecadação tem, não adianta falar que não tem não. O melhor pedaço da nossa região aqui, desse tráfico principal aqui, da região entre o sentido Areias aqui, é esse pedaço aqui, por quê? Foi o governo federal que fez relacionado a serviço de Copasa, ou Copasa, não sei, vocês podem ver isso aí, mas mesmo assim, olha essa equação, haja dinheiro para consertar os carros que a... Copasa, não sei, vocês podem ver isso aí, mas mesmo assim, olha essa equação, Copasa, não sei, vocês podem ver isso aí, mas mesmo assim, olha essa equação, Tá vendo essa casa ali, ó, laranjada ali, ó, isso aqui é a casa que a Daniela morava antes de ser prefeita, ó, véspera candidatura, ela morou aqui pouco mais de quatro meses depois que foi eleita, será que deu tempo dela arrumar dinheiro para poder morar na condomínio Vale do Ouro? Não, mas é que, ó, o lixão está aqui, ó, nós estamos aqui morando aos meus lixos, será que isso aqui é lugar digno de pessoas sobreviver com o nosso governo aí, ó, com a nossa prefeita? Olha só, olha aqui a rua aqui, no quarteirão da casa dela, ó, aqui dá para ver aqui, ó, a casa onde é que ela morava, ó, aqui, ó, olha só, olha só o lixo aqui, como é que está no meio do asfalto, ó, olha aqui, ó, no meio do asfalto, olha os buracos nas ruas.